Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, no vídeo de hoje eu vou dar dicas de segurança na viagem, principalmente pra você que tá indo viajar sozinha. Fazendo meu mochilão principalmente, eu comecei a observar algumas coisinhas que deixariam a minha viagem e a minha experiência um pouco mais segura, um pouco mais tranquila. Eu não quero amedrontar ninguém, mas eu tô aqui realmente pra compartilhar algumas dicas de vivências que eu tive mesmo e de coisas que eu sei que podem de fato melhorar a sua tranquilidade, aumentar a sua tranquilidade, te deixar mais segura e tranquila durante uma viagem solo. A primeira dica parece boba, mas é muito importante, porque muita gente não se dá conta, não gosta de ler e simplesmente vai alugando e reservando as coisas. Dá uma olhada nos reviews, nos comentários e quando o caso é Airbnb, no perfil do host daquele lugar. E algumas vezes, quando eu viajo sozinha, ou eu alugo a casa inteira, quando é um preço barato que eu consigo pagar, ou então eu alugo somente um quarto dentro daquela casa. Mas eu observo se aquela casa é uma casa de um homem ou se é uma casa de mulher. Eu costumo priorizar e tento sempre ficar em hospedagens no Airbnb quando a host, ela é mulher. Então quando eu alugo só o meu quartinho dentro da casa dela, eu fico muito mais segura sabendo que é uma mulher que é o dono da casa e que está morando lá enquanto eu estou dormindo, do que se fosse um cara. Se o lance acontece quando eu alugo a casa inteira, daí eu já não me preocupo tanto assim, afinal de contas eu vou ficar sozinha naquele espaço, mesmo o dono sendo uma mulher ou um homem. Mas eu sempre, independente de qualquer coisa, dou uma olhada nos reviews. Quantos comentários aquela casa tem? Quantos comentários aquele host tem? Se são comentários bons, quantas estrelinhas, qual é a pontuação daquela pessoa, daquele perfil? Sempre priorizo pelos super hosts que você consegue ver. É como se fosse uma conta verificada no Instagram, mas é uma conta verificada dentro do Airbnb para você saber que são hosts que cumprem com o que falam, que são ótimos não só nesse sentido de segurança e tudo mais, mas também tem uma casa limpa e essas outras coisas que também são muito importantes. Quando o caso é hostel, eu costumo ficar e reservar quartos onde, mesmo que tenham outras camas, sejam quartos somente femininos, eu acho que é mais tranquilo, eu me sinto mais segura, ou então eu tento reservar um quarto ali com poucas camas e fico mais tranquila também. Outra dica também que tem a ver aí nesse lance de hostel é levar dois cadeados. Um para você fechar o seu locker, todo quarto de hostel, pelo menos todo hostel, costuma ter um armário para cada pessoa que está se hospedando lá. Então se você é o beliche A, você vai ter o seu locker A dentro do seu quarto. E ali no seu locker você pode deixar seu mochilão, a sua mala, seus pertences. E você tem que levar esse cadeado. Muitos hostels não têm o cadeado para fechar o locker, então você leva os cadeados. Eu indico levar dois cadeados diferentes, um pouquinho mais grossos, um pouquinho mais finos, porque a gente nunca sabe qual é o tamanho ali para você fechar direitinho no locker. E o outro eu utilizo para fechar minha mala ou para fechar o zíper de uma mochila, para fechar alguma coisa que eu precise que seja, sei lá, meus documentos, enfim. Então eu sempre levo pelo menos dois cadeados. Eu uso uma doleira, aquele cinto onde você coloca seus documentos e seu dinheiro o dia inteiro. Tanto durante a minha viagem, assim, com minha grana, meu cartão de crédito e tal, sempre tiro um pouco, por exemplo, eu ando, sei lá, com 100 euros ou tanto do meu dinheiro na doleira e 20 euros, né, um dinheiro mais miúdo na carteira ou no bolso, enfim. Mas eu ando sempre com a doleira, inclusive quando eu durmo em quartos que sejam compartilhados. Eu gosto de ter as coisas ali junto comigo, então eu também durmo com a doleira de vez em quando. Uma outra dica é não deixar o dinheiro todo em um mesmo lugar. Leva um pouco você na doleira, deixa um pouco dentro do cadeado no locker, dentro do sua mochila, presa com cadeado dentro do locker, preso com cadeado. Você vai ter dois cadeados ali, vai estar segurinho. Deixa um pouquinho na sua bolsa esses dinheiros menores, tenha um espaço pra moeda. Assim, se você perder algum dinheiro, se você for roubada, enfim, faltar atenção e perder, você não vai perder tudo, porque vai estar um dinheiro espalhado ali entre as suas coisas. Fique sempre de olho nos seus pertences. Não só pra você que tá viajando sozinho, mas acho que essa dica vale pra qualquer tipo de viajante. É muito comum em cidades grandes lá fora, até aqui dentro do Brasil, né? Quando você tá dentro do metrô, quando você tá em lugares com muitas pessoas, existem muitos esses pickpockets, que tem até várias placas de atenção aos pickpockets em cidades como Berlim, Roma, Paris. Porque de fato, né, é uma cidade supervisada, vai muita gente, muito turista. Turista costuma estar mais, às vezes, né, olhando mais pra outro lugar do que prestando atenção nas suas próprias coisas. Então, a minha dica é, coloca, se a sua bolsa for tirar colo, coloca ela sempre na vertical, transpassada em você e pra frente. Deixa sempre a sua mão em cima da bolsa, esteja de olho na sua bolsa. Celular sempre na bolsa também, durante transporte público, enfim, fica sempre de olho. Porque é muito comum ter os batedores de carteiras que eles não vão te roubar, e vão falar, passa o seu dinheiro, ou coisa do tipo. Eles vão sigilosamente, de um jeito que você nem imagina, tirar as coisas ali de você, e quando você se der conta, vai ter sumido. Então, é essa forma que a maioria dos golpes acontecem lá fora. Essa dica é de ouro. Compartilhe sempre o seu roteiro com a sua melhor amiga, com o seu irmão, a sua irmã, a sua mãe. Tenha sempre um roteiro exatamente ali, com o endereço, o telefone, o e-mail do hostel que você vai ficar, o nome do hostel. Quando você vai sair daquela cidade, vai ir pra próxima cidade, colocando a data, os horários, mais ou menos, do que você planeja fazer, pra caso aconteça alguma coisa, caso eles percam a conexão com você, vocês não consigam se comunicar, eles tenham como ligar, ou entender mais ou menos o que você está fazendo durante aquele dia. Se você simplesmente sai, fica 20 dias fora, não fala pra onde vai, é um pouco mais difícil. Então, sempre compartilhe seu roteiro com alguém. Tire fotos dos seus documentos e deixa no seu e-mail, escaneia, imprima, deixa uma cópia na mala, deixa outra cópia na sua bolsa de tiracolo, deixa outra cópia no seu celular. Pra caso você perca um passaporte, por exemplo, você tenha como fazer um BO, você tenha como ter ali o número do seu passaporte, essas coisas que a gente nunca grava. É importante, muito importante, não só pra quem viaja sozinha, pra todo mundo também, ter as cópias dos seus documentos no seu celular. Não viaja sem seguro, pelo amor de Jeová, não faça isso. Eu já falei algumas vezes, perrengue sem seguro. A viagem já com seguro, planejadinha, já acontece um monte de perrengue. Imagina viajar sozinha, sem seguro. Não, não faça isso, pelo amor de Deus, mano. Falando nisso, eu sempre indico o mesmo seguro, vai estar na descrição, tem um link de desconto, 15% de desconto, pra você garantir um seguro massa e no precinho. Agora essa dica é mais pessoal, mas eu acho que é, deixe o seu sexto sentido te guiar. Eu sempre digo que antes de você fazer uma viagem sozinha, é importante você se conhecer um pouco. Então se leva pra sair, tenha um tempo pra você, dedique um tempo pra conversar consigo mesma, entender o que você gosta, fazer coisas assim na sua companhia, porque daí eu tenho certeza que a viagem vai ser muito mais bacana. E é nesse autoconhecimento que a gente também entende um pouco mais o nosso sexto sentido. Então não fica com a cara fechada pra tudo e todos, ou também não fique muito nossa vida é bela, a vida é louca, pra tudo também. Tem aquele famoso equilíbrio, porque aí com o passar do tempo você vai provavelmente, eu digo nesse primeiro momento, quando você conhece alguém, quando você vai pra um lugar novo, com o tempo você vai sentindo se aquele lugar é bom, ou seja, aquele lugar é um pouquinho bad, de ser melhor você ir embora, não tá muito bem frequentado e tal. Mas até você entender onde você tá pisando, vai com cautela, vai com calma, mas também não deixe de fazer coisas por conta desse medo. Aproveita que se você já tomou esse primeiro passo, já tá viajando, já tá tomando ali todas as outras precauções com as outras dicas que eu dei durante o vídeo, e se permita a fazer coisas novas, a visitar lugares diferentes, mas sempre com muita cautela e aquele sexto sentido ligadinho. Viajar sozinha é com certeza uma das coisas que eu mais gosto de fazer no mundo, é um momento de autoconhecimento, de passar um tempo comigo mesma, de fazer novos amigos, pessoas que eu talvez nunca conheceria se estivesse viajando com alguém, porque é muito comum quando a gente viaja com alguém, ficar só naquela coisa, né, você falando com outra pessoa, em português, conectada, e não ver o que tá acontecendo ao redor. Quando você viaja sozinha, você fica muito mais ligada nas coisas, observa os pequenos detalhes, e isso que faz toda a diferença. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, e se você tem alguma dica de segurança pra mulheres viajando sozinha, comenta aqui embaixo. Também me conta alguma história sua viajando sozinha, vamos desmistificar aí esse rolê de viajar sozinha pras pessoas que estão vindo assistir esse vídeo e querem histórias positivas, querem histórias legais, deixa aqui embaixo também, mas é claro, também deixa o seu alerta caso você já tenha passado por alguma coisa, comenta aqui como a gente pode evitar esse mesmo problema. Beleza? não esquece de me acompanhar nas redes sociais pra ver as minhas viagens sozinhas, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!